Olá, boa tarde Chagas e você que acompanha o Balanço Geral. Olha, nós estamos aqui na tarde dessa terça-feira no auditório da Câmara Municipal para acompanhar uma reunião que está acontecendo aqui com diretores e coordenadores da Rede Estadual e Municipal de Ensino. Eles estão discutindo aqui nessa tarde o novo projeto de avaliação educacional aqui do estado do Mato Grosso, o Avalia MT. E quem vai falar para a gente mais sobre essa reunião de hoje é o Jairo Brizola. Ele é professor e também está fazendo parte aqui desse encontro. Jairo, quais foram as mudanças? Qual é a pauta dessa reunião de hoje? Então, a pauta da reunião de hoje é uma formação acerca desse programa chamado Avalia MT. O Avalia MT está dentro de uma política educacional de avaliação de desempenho dos estudantes da rede municipal e também da rede estadual. Esse programa é uma criação da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso, mas ele também está em parceria com 141 municípios do estado do Mato Grosso. Então, as avaliações vão ser feitas tanto pelas escolas estaduais como pelas escolas municipais. Quais serão as turmas que serão avaliadas nesse primeiro momento? Serão as turmas de segundo ano, quinto ano e nono ano do ensino fundamental e também o terceiro ano do ensino médio. Eles vão ser avaliados em dois componentes curriculares, no componente curricular de língua portuguesa e também de matemática. Então, o que nós fizemos hoje foi estar repassando para os coordenadores e diretores das escolas, tanto das escolas municipais como das estaduais. São 20 escolas do município de Sorriso, da rede municipal, e 7 escolas da rede estadual que estão participando desse projeto, desse programa, que será realizada agora no mês de dezembro, as avaliações. Entre o dia 6 e o dia 10 de dezembro nós estaremos fazendo avaliações nessas 27 escolas da rede municipal e rede estadual aqui do município de Sorriso. Com imagens de Marcos Rafael e Janaína Oliveira para o Balanço Geral.